Jorge Mata, melhor jogador de Farrascaeta, melhor pegar o flu, não viajar, dois jogos no Rio, abraço do Arrobro Negro de Curitiba. Beleza. Maravilha, então, Jorge. Um abraço, meu caro. Valeu. A vitória é muito tranquila, a vitória é muito fácil, o primeiro gol saiu na primeira finalização, levou meia hora para chutar contra o gol adversário, mas naturalmente também construiu a vitória. O Flamengo teve muita sorte, né? Porque o Olímpia, como eu venho dizendo, lá de trás, antes até do sorteio, o Olímpia é o adversário mais interessante para qualquer uma das equipes que foram líderes de chave, porque o Olímpia é fraco. E o Felipe Meirelles pergunta, como o Inter não passou pelo Olímpia? Essa é a pergunta que eu vi os dois jogos e continuo sem entender. Como o Inter não passou pelo Olímpia? Porque é um time muito fraco, o Olímpia é um grande clube da América do Sul, três vezes campeão da Libertadores, mas essa atual equipe, pelo momento do clube, pela dificuldade financeira, né? É um time muito fraco. E o Flamengo teve muita sorte, né? Porque pegou o melhor adversário possível, mas há maneiras, como eu sempre digo, há maneiras e maneiras de se derrotar o time fraco. E o Flamengo passou o trator com um grande estilo, venceu com muita autoridade a equipe do Olímpia. Então, aquela história, né? O time é fraco, mas o Inter não passou por ele. O Inter que meteu quatro no Flamengo. Obrigado.